O consumidor que entrou na justiça contra uma empresa por meio do site consumidor.gov.br pode optar agora pela negociação. E o foco nesse primeiro momento são as ações contra bancos no Distrito Federal. Agora, se o consumidor optar pela negociação no site consumidor.gov.br, uma plataforma que permite a resolução de conflitos, a empresa tem 10 dias para entrar em contato, prestar esclarecimentos ou propor um acordo. Depois disso, o consumidor aponta se o problema foi resolvido ou não. Se não, o processo segue o fluxo na justiça. A justiça, em vez de ter mais um processo, ela vê esse problema resolvido. Para o consumidor, em vez de resolver em dois anos, que seria o tempo médio lá do judiciário, ela resolve em sete dias. Eu acho que o que o consumidor quer no final do dia é ter o seu problema resolvido. Neste primeiro momento, o projeto vai valer apenas para o Distrito Federal e para causas de consumidores contra bancos. Mas o objetivo é expandir para outros setores em todo o país. A gente vai até o fim do ano expandindo para outros tribunais e também para outros setores econômicos. Nosso objetivo é chegar no final do ano que vem 100% integrado.